Oi amiga, tudo bem? Olha que nós temos aqui a nova campanha da Dona Abelha Rainha, maravilhosa, com essa capa maravilhosa, com esse lançamento maravilhoso e hoje eu vou estar mostrando para vocês os lançamentos dessa campanha, tá? Somente lançamentos e se vocês quiserem um vídeo da revista inteira, completa, comenta aqui embaixo, mas hoje eu vou mostrar somente o que é novidade, o que é lançamento nessa maravilhosa. Então, já deixa o nosso like bem lindo e cheiroso do nosso amor, se inscreve no canal, você que gosta da Abelha Rainha, que está conhecendo, começando a revender, se inscreve, minha amiga, está no lugar certo, é aqui que você tem que ficar, tá bom? Vamos começar então mostrando os lançamentos. Enfim, vamos começar por esse Renovil Vitamina C, temos esfoliante, temos fluido facial, protetor solar e o serum concentrado. Agora nós temos um kit completo, né? Vai renovar o Vitamina C, aqui na próxima página, olha só, uma poderosa combinação, Vitamina C mais ácido e alurônico, que é tudo que a gente precisa, né, minha amiga? Vitamina C e ácido e alurônico, muito maravilhoso. Aí aqui vem falando, ó, mais sobre, temos aqui a blindagem facial, né? Ó, o modo de usar. Aplique no rosto e pescoço diariamente, ele é sem enxágue, ele equilibra o pH, efeito antioxidante, hidrata profundamente, combate oleosidade facial, previne as linhas de expressão, ó, isso aqui embaixo, ó, linhas de expressão, controla descalmações e ressecamento, olha o valor dele, que coisa boa. E aqui temos o esfoliante enzimático, eu quero muito, remove células mortas sem agredir a pele, remove progressivamente os cravos, muito bom, uniformiza a textura e relevo, estimula a renovação da pele, dada e repara, penetra profundamente nos polos, olha o precinho também, ó, de R$31,99 por R$19,99, então são lançamentos maravilhosos aí, da linha Renovil, Abelha Rainha, aqui continua, né, ó, esse daqui nós já temos, né, já usa há muito tempo e eu adoro, e também temos esse lançamento que é o protetor solar anti-dades, minha amiga, que coisa boa, cara. Rápida absorção, protege a pele contra a luz azul, garante disfarce de imperfeições do rosto, alta proteção solar contra os raios UV e luz visível, perfeito para uso durante atividades ao ar livre, também é um precinho bem bacana, olha só, muito legal, fórmula leve, podendo ser usado a qualquer momento do dia, pois não agride a pele, bom, já queremos, né, já queremos. Agora o próximo lançamento é esse batom, meu Deus, batom ultra fix, durabilidade incrível, cores vibrantes e intensas, acabamento confortável, já quero, gente, já quero. A fixação e durabilidade que você sempre sonhou, olha que cores lindas, de R$32,99 por R$22,99, caraca, pelo menos uns dois eu vou ter que ter e vou testar aqui com vocês. Próximo lançamento é esse delineador líquido glitter, olhar moderno e sedutor, efeito holográfico com glitter, nem quero, né, nem quero essa maravilha aqui, meu Deus do céu, deve ser maravilhoso, um delineado duplo igual ela tá aí, olha, gente que ama um delineado duplo, quero muito. Aqui, mais lançamento, shine colors, olha só, batom gloss, volulipes, quero também, na cor rosê, temos aqui o gloss também é em color, né, eu acho que ele é em color, acho que ele aumenta isso, novo gloss com multidatação, contém depantenol e vitamina E, ativos que melhoram, que melhoram a textura dos lábios, aumentando o volume, hidrata com suavidade e promovem efeito antidade, nossa gente, que tudo, de R$24,99 por R$19,99, eu quero essa necessaire aqui agora, ó, eu tenho essa, e agora eu quero essa, linda, marrom, já vai ficar preto, gente, mas não é, é marrom. Ai, que delícia, olha isso aqui, gente, só embalagem, já quero, pó banana da shine colors, fácil de somar, textura ultra fina, toque veludado, olha o precinho, e aqui nós temos o Elistir revitalizante, melancia e água de coco, gente, isso daqui deve ser uma delícia, revitaliza e regenera a pele, hidrata e renova, textura suave, reduz os poros e a produção de oleosidade da pele, contém status de melancia e água de coco, cara, claro que eu quero, né, olha o precinho, que coisa boa, com 15ml, deve ser uma delícia isso daqui, gente, o pó banana, óbvio que eu vou querer, né, porque a gente usa bastante nas makes, ó, esse daqui não é lançamento, mas queria mostrar pra vocês os valores que tá essa linha hidraderme, que eu adoro, esse Elistir é muito maravilhoso, gente, e olha como tá uma promoção boa, nossa, vale muito a pena, lançamento linha bebê, bebê calminha, família tranquila, obrigada, senhor, tem um sabonete líquido, hora da soneca e a loção corporal também, hora da soneca, ai, que delícia, gente, quando a minha era bebê, eu usava aquele hora do sono, sabe, da Johnson, e funcionava mesmo, gente, então deve funcionar esse daqui também, que lindo, né, eu amo essa parte de bebês, esse lançamento maravilhoso que eu já quero, porque eu acabo com a minha unha às vezes, gente, faz tempo que eu não arranco o bife, mas eu arranco, olha aqui, pedra um, contém, contém óleo de melaleuca, agente antibacteria e antifúgico, ai, gente, quero, eu preciso, cara, olha o precinho, quero muito, olha, antisséptico, alivia problemas de frieiras, micose de unha e ferimentos, que tudo, gente, já quero para cada signo, um esmalte, eu não acredito em signos não, mas temos aqui um lançamento aqui, ó, de esmalte, as cores são lindas, eu acho que eu compraria o peixes e compraria o capricórnio, que são as cores que eu mais gosto, né, vocês sabem, mas tem aí, para quem gosta de astrologia, pronto, meu amigo, uma coleção para você, sabonete íntimo, que eu já estou testando, porque a Neia foi muito rápida e ela me enviou ele, cara, tô amando, tô amando real esse sabonete, vou estar usando mais tempo, né, eu vou estar falando para vocês, mas olha, quantos benefícios bons, quantas coisas boas, tudo o que você precisa para livro de coceira vaginal, eu não tenho coceira vaginal, mas é sempre bom a gente prevenir, né, gente, que isso pode acontecer com qualquer pessoa, né, a gente sabe disso, sabonete íntimo, ação calmante, pra grança suave, é mesmo, é uma delícia esse sabonete, já tô amando ele. Lançamento na linha Dermopés, amolecedor para rachaduras, olha, remoção de camadas endurecidas e ressecadas, e aqui temos o fluido selador, gente, eu quero isso, quero muito, eu amo essa linha Dermopés, vocês sabem que, para mim, na minha opinião, é uma das melhores linhas da abelha rainha, isso aqui deve ser maravilhoso, e olha o preço, gente, que coisa boa, deve ser muito maravilhoso, nossa, regenera a pele, auxilia na cicatrização, forma uma película protetora, queremos. Dois lançamentos maravilhosos na linha Intensiv, olha, esfoliante capilar de aloe vera com esferas de vitamina E, para todos os tipos de cabelo, gente, deve ser muito gostoso esse daqui, né, e aqui é um tônico capilar, terapia do café, fortalecimento, crescimento e antiqueda, olha os precinhos, que tudo de bom, esse daqui é muito legal, deve ser muito legal, olha aqui os benefícios do café, biotina, lançamento top, hein, gostei. Aqui, mais um lançamento da linha Intensiv, aqui é um Nutri Complex para todos os tipos de cabelo, máscara efeito teia, algas vermelhas, tem shampoo, condicionador e a máscara, claro que vamos testar neste canal aqui, né, essa linha maravilhosa, eu amo essas linhas, a linha de cabelo da Intensiv, acho que elas são ótimas, de uma potencialização maravilhosa na hidratação, então vamos estar comprando e testando. Agora da Cap Herrera, amiga, lançamento, mel de cenoura, temos o Serum, restauração, shampoo e o condicionador, que tudo, olha o preço, que coisa boa. Ai, gente, que delícia, conheço os benefícios dessa receitinha caseira, feita com açúcar e cenoura, que tem feito o maior sucesso no cuidado diário dos fios, que tudo, gente, olha aqui todos os benefícios, muito bacana, hein, claro que vamos testar, né. Aqui também, olha só, anti-caspa com ação hidratante, esse daqui é novo, eu já tenho ele, vamos começar a usar aqui em casa aí, as meninas, pra poder testar, pra poder falar pra vocês, né, se ele realmente alivia aí a caspa, a coceira, enfim. E olha só, gente, que maravilhoso, e o precinho também tá bem legal, ó, de R$24,00, essa tá por R$14,99, por R$15,00, ó, combate a caspa, se borreia, combate a coceira do couro cabeludo, cuida da raiz, hidrata os cabelos, ai, que delícia, já tem, eu vou começar a usar. Aqui não são lançamentos, mas tem bastante promoção boa, olha só, dos perfumes, ó, promoção, promoção, esse perfume é muito maravilhoso, eu adoro ele. Ai, olha que lançamento top, amiga, Marcele, maravilhoso, agora tem creme hidratante, gente, vai ser uma delícia isso daqui, olha que preço bom, cara, porque isso daqui, ó, é muito produto, viu, vem muito creme. Queremos kits, amamos kit, ó, de perfume também, os minis também estão na promoção, ó, muito legal, eu tô amando usar esses minis, porque eles cabem em qualquer lugar, é muito maravilhoso. Perfumes masculinos, olha só, eu peguei um Vegas desse pro meu pai, comenta aí se vocês acham que é, se vocês já usaram, se ele é gostoso, ó, tem um lendário também. Ai, que lançamento, Black Femme, queremos, vamos ver. Fragrância para mulheres livres, determinadas e audaciosas, que deixam todo o ar de sedução por onde passam, a embalagem antiga tá assim, ó, olha, tá com um novo visual aí de lançamento. Ai, é gostoso, gente, tem um negocinho aqui, ó, depois eu vou sentir o cheiro pra ver se é bom. E agora esse lançamento da Black Venus e Black Vulcano, queremos, né, olha só essa embalagem aqui, já vi que eu vou gostar da fragrância. Precisa aquele nosso cheiro, olha, para mulheres determinadas e sedutoras, que exalam força, beleza e feminilidade. Ai, gente, queremos! E acabou, amiga! Acabou, olha aqui eles aqui, ó, tudo maravilhoso, esse daqui é o lançamento, queremos testar. Tá bom, nossa revista, e esses foram os lançamentos da nova campanha que tá começando com tudo, então já faça sua listinhas aí, tá bom? Pra você estar escolhendo qual lançamento vocês querem primeiro, e ó, vamos tá testando todos aqui no canal, então se inscreve, fica por aqui, tá bom, minha amiga? Comenta aqui embaixo se você já tá usando algum deles, e é isso, ó. Olha lá no Instagram, pra gente conversar por lá, e um beijo no coração, acho que não consigo fazer, coração cheiroso na minha vida inteira, e a gente se encontra amanhã, saímos juntos novamente, beijão e até lá!